Música 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 Dos jardins a mari introduce Música 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 Isso é isso, papão, velho! Boa noite! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Boa noite! Boa noite! O sol é meu Deus desafiar Traz um sonho de pureza não tem lugar Para as ruas de Jesus para a luz da mesma glória Glória à cidade Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa noite! Alacar nos três caras, da vela amarela O meu sol do pé, do caminho das antenas que tem bem Nós estamos aqui no meu lugar, só no céu do pé esquerdo Antes de viver o pé, só no céu do pé esquerdo Só pra ser bem no meu lugar, eu vou cantar O sol do pé, do céu do pé, do caminho das antenas que tem bem Nós estamos aqui no meu lugar, só no céu do pé esquerdo Só no céu do pé esquerdo, só no céu do pé esquerdo E a cidade, os braços abertos no meu lugar, eu vou cantar Os braços da sua vida real, que nos alcançam a oportunidade Tipo que eu vou segurar o pé esquerdo Alacar nos três caras, da vela amarela O meu sol do pé, do caminho das antenas que tem bem Nós estamos aqui no meu lugar, só no céu do pé esquerdo 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 Música 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 Quem canta mais voto é a cerveja, hein? Gotei! Isso aqui tá batido, hein? É pra acordar! Com mais bola, pelo amor de Deus, com mais bola, feito caridade Com mais bola, feito caridade, com mais bola, feito caridade Com mais bola, pelo amor de Deus, com mais bola, feito caridade Com mais bola, feito caridade, com mais bola, feito caridade Com mais bola, feito caridade, com mais bola, feito caridade Com mais bola, feito caridade, com mais bola, feito caridade Com mais bola, feito caridade, com mais bola, feito caridade Com mais bola, feito caridade, com mais bola, feito caridade Com mais bola, feito caridade, com mais bola, feito caridade Com mais bola, feito caridade, com mais bola, feito caridade Com mais bola, feito caridade, com mais bola, feito caridade Música 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 Música